Governo aprova o projeto proposta da Lei Conabalesa e Estão Financeira Pública. Encontro, Conselho Ministro e a Quarta Né. Aprova o projeto proposta da Lei NB. Apresenta, Rússia Ministra de Finanças, Santina Viegas Cardoso, Conabalesa e Estão Financeira Pública. Projeto proposta da Lei NB. O objetivo atualmente é a gestão de finanças públicas, onde introduz melhoramento e processo orçamental. A nessa parte, a Rússia reforma a gestão de finanças públicas. A NB prevê o programa de governo constitucional da CNN. O diploma promove a interligação boa entre orçamento no planeamento, onde assegura a gestão da NB eficiente no transparente livro e recursos estadunidenses. No NEMOS, o governo aprova o projeto decreto-lei Conabalesa e Estão Financeira Pública. Tanto, o Conabalesa e Estão Financeira Pública é a gestão financeira e o governo. O Conabalesa e Estão Financeira Pública é a gestão financeira e o governo. O Conabalesa e Estão Financeira Pública é a gestão financeira e o governo aprova o projeto decreto-lei Conabalesa e Estão Financeira Pública. Código de aprovisionamento nos contratos públicos no projeto decreto-lei Conabalesa e Estão Financeira Pública. O Conabalesa e Estão Financeira Pública é o projeto de decreto-lei Conabalesa e Estão Financeira Pública. Onde for subsídio subvenção na doação Rússia e Estado. Matheus Romário, bem-vindo às semanas. as GMN.